Olá caros amigos do canal Júlio César Escultor trazendo mais um vídeo para vocês pessoal hoje um vídeo diferente vou estar mostrando um pouco desse rádio que eu adquiri na Shopee que ele tem uma pegada retrô que eu gostei demais inclusive pessoal vou estar deixando aí na descrição desse vídeo o link se você quiser adquirir um desse não estou ganhando nada com isso nem fazendo propagandas com fins lucrativos só para estar mostrando um pouco para vocês pessoal que eu gosto muito desses tipos de rádio retrô da época anos 70 80 que me traz uma boa lembrança apesar de não ter vivido nessa época eu sempre gostei dessa pegada inclusive a mesinha aqui pessoal ela é retrô também como vocês podem ver então pessoal que me chamou muita atenção nesse rádio foi essas válvulas aqui na verdade é uma simulação de válvulas né daqueles rádios antigos achei muito interessante não vi nenhum tipo desses rádio com esse mesmo estilo né fabricado nos tempos de hoje e pessoal eu não coloquei uma música para não dar copyright no vídeo né é para não ter direitos autorais mas aqui pessoal tem esse seletor aqui muito interessante pessoal que relembra aí anos 70 80 show de bola e pessoal é um rádio compacto pequeno que ele tem aquele fim de decoração e também né funcional para você escutar sua música seja qualquer lugar inclusive eu costumo levar até no banho pessoal para mim tomar um banho escutar uma música aí e ele tem aquela função bluetooth né que você acopla né o celular pareia na verdade para você ouvir sua música aí no seu telefone fazendo que ele se torne uma caixinha de som pessoal esse é o vídeo de hoje tá compartilhando aí esse belo rádio que eu gostei muito meu sozinho aqui de casa se você gostou desse vídeo deixe seu curtir se você não é inscrito nosso nosso canal né se inscreva que estará ajudando bastante aí a gente está divulgando né é essas coisas achadinhos na shopping é arte cultura em geral beleza pessoal clica aí no curtir comente que eu sempre tô respondendo aí os comentários de todos vocês beleza pessoal um abraço fique com Deus fui oi